Ei, para balançar assim não. Não, eu sou até aí, filho. Tá. O papel é tão grande, né? Não, eu sou até aí, filho. Deixa eu gravar a trilha, papai. Deixa eu gravar a trilha? Não. Não. Um. 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 A vida ainda A vida ainda A vida ainda A vida ainda